Vindo já, volta ao Algarve, a primeira prova que irei transmitir no nosso país, em Portugal Uma prova World Tour e que traz muita gente conhecida do ciclismo internacional Gente de alto gabarito Vamos então ver a Starlist e ver os principais favoritos Começamos aqui pela Team Joy, com o Kittel Kittel que está até um dia para esquecer Como podem ver, está muito recuado, muito para trás Está a menos 5, este sobe e desce desta primeira etapa Reparem nas inclinações Deixou completamente o almão de rastros e sem capacidade de se manter com os melhores Não é só Kittel está para trás, também Tom Villers Outro dos Sprinters da equipa Muito tempo para trás, Semid, etc Em relação então, a nossa equipa Nós trazemos como principal líder o Tom Dumoulin Pois é o homem que anda melhor nas colinas e no contralógio Para o ajudar no alto do malhão, temos o Simon Gask O próprio Olivier, é um homem que sobe bem E para o Sprint trazemos então Kittel, Nikia Zartn, que ainda se encontra no botão E Tom Villers Em relação a outras equipas, temos aqui Fabian Castellara e Frank Schlegger por parte da Trek Temos uma Etics que traz um arsenal completamente Kiatowski, principal favorito a vencer esta prova Stibar e Rigoberto Uran Espetacular equipa O próprio Alaphilippe pode também fazer uma coisa engraçada Em relação à luta saudável, temos o Greg Anderson O Beck Mas se calhar o principal líder será o Jürgen Hollands Ou até o próprio Bart Klerk Em relação à Kattuja, temos outros favoritos a vencer esta prova Simon Spilak A Movitat também traz um conjunto muito forte Com Gorka, Izaguirre, Igor Antón, Castro Guerro Inchalstis, Visconti A Loto Jumbo Temos Lawrence Tandem, atenção E para os Sprintes, Moreno Wolfland A Lampre, não traz o Rui Costa Traz sim o seu irmão Mário E mas traz uma equipa, se calhar, para voltar pelos Sprintes com o Richieze A Borargon 18, tem o Ian Barta Um grande ciclista O José Mendes, que também pode fazer coisas interessantes E a BMC, traz apenas Daniel Osso para a disputa desta Algarvia Vou guardar-se aqui na André Cardoso E as equipas portuguesas, com a Quinta da Lixa Trazer, Gustavo César Veloso Tavira, Manuel Cardoso A Eliana Antarte com o Hernando Ibroco e com o Hugo Sabido A EFAPEL com o Johnny Brandão e com o Fábio Cardoso Já estão muito recuados, reparem Já perderam o contato com o Boletão há muito E a Rádio Popular com o Rui Sousa Daqui o David Belda, também da Burgos E a equipa da Itera Catuxa A equipa das mais fracas Esqueci-me de referir aqui que o Ricardo Vilela e o José Gonçalves vieram com a carro rural Vamos então ver como é a situação da corrida Faltam 20km e neste momento temos uma fuga com 9 elementos E que certamente irá ganhar a etapa, pois tem 4 minutos de vantagem São eles o David Rodrigues da Boa Vista e o Carlos Ribeiro da Quinta da Lixa Atenção, dois portugueses a ter que estar em si deste grupo de 9 unidades São o Viznocchi da Tix, o Fleik Amor da BMC, o Asnoi de Dubai, o Frolov da Itera Catuxa, o Betiol da Cannondale O Anquise da CCC do EDK E o Sosnitsky da Amor Evita Cá atrás quem persegue é a nossa equipa Com o Lavander Haar e o Albert Timmer Porque o outro estava a perseguir já há muito tempo E deixaram-nos perseguir a fuga com ganha de vantagem Apesar de não termos Kittel, confiamos ainda em Nikia Zartant E esperemos que o tom do Milan, apesar dos seus menos 4, não perca o contacto Assim como o Simon Gash, que vai ser bastante complicado Esta etapa é muito complicada, os Risas não estão em forma ainda Isto vai custar muito O próprio Nikia Zartant não vai conseguir fazer nada Repare-se neste ritmo fantástico agora da Lotto A Lotto que... trabalhar para quem? Não sei Está tudo a trabalhar Repare-se neste ritmo, isto vai completamente massacrar os meus ciclistas Repare-se, Simon Gash já não aguenta e está a ficar para trás Isto é muito preocupante, porque o Dom Milan está igual Vou perder tempo que o Dom Milan não acredite E parece que o Dom Milan vai perder também bastante tempo E as ambições a geral vão passar Vão ficar por aqui O próprio Nikia Zartant está completamente estourado A minha equipa entrou muito estourada nesta Algarvia E agora vai ser complicado ganhar a geral já Com o Dom Milan aqui No próprio Gash Enfim Continuando, Nikia Zartant também ficar para trás Resta apenas Timmer Mas também ficará para trás Vamos até acompanhar a frente da corrida Com... Os dois portugueses já ganharam uma vantagem interessante E certamente irão disputar a corrida entre si A vitória ou irá para a Boa Vista Ou irá para... Para... Para a Quinta da Lixa com o Carlos Ribeiro Cá atrás já não há capacidade de apanhar E o botão cada vez vai ficar mais curto Porque este ritmo da loto é fortíssimo E o único que está que se mantém No botão houve o Vanderhaar e o Timmer Quando o Dom Milan completamente estourou Porque é assim... Os ciclistas já começaram a etapa Com as barras como está o Kitel por exemplo Ou seja, eles estouraram completamente Com este ritmo do... Agora na fase final da etapa Agora parece que o David Rodrigues O Carlos Ribeiro Espetão a não para o Tifrolovo Aproxima-se bastante do português E seria uma pena que um português não vencesse esta etapa Depois de estarem com esta vantagem E não vão vencer Porque o Flick Amor vem lá de trás O próprio Vizniowski da Etics Deve ir para o Polak claramente Grande sprinter do Polak da Etics Reparem A vida de trás Ultrapassar toda a gente O Flick Amor deve terminar no segundo lugar E Cásio Ribeiro O do terceiro Mas já é um desperdício por parte do Cásio Ribeiro Do David Rodrigues Porque Eles tinham uma vantagem de um minuto Começaram a olhar um para o outro E o grupo Que ainda tem alguma qualidade Equipas de Pro Tour Etc Aproximou-se E conseguiu no sprint Fazer a ligação À frente da corrida Cá atrás no poltão É Kevin DeHaze A sair do mesmo Mas vai para Tatevich Da Catuxa O primeiro lugar No poltão Com Lampiart A seguida DeHaze Vem todos E agora vamos ver Quanto tempo é que Dume o Lampi Vai perder Vai perder bastante tempo Ele está completamente estourado Reparem Não interessa Não é um objectivo Mas Convém agora A partir de agora Fazer a melhor figura Também decolizar Nas sensações do Caneco Como podem ver É tudo de menos 5 Menos 4 Fogo Tenho a equipa toda lixada A partir de hoje Tenho de Fazer uma nova estratégia Para esta Algarvia Pensávamos que íamos lutar pela geral Mas sendo assim Temos de lutar por outra coisa Por etapas Não sei Vamos ver Cá está Aumentem que sair o O Vizinho 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 Cá está, Wisniewski, com o Fleikamore a estar a 0 segundos, com o mesmo registro que o placo da Etix. Por pontos, Fleikamore ultrapassa o placo devido aos sprints intermédios, onde foi sempre primeiro. A coleção geral da montanha vai para o placo, Wisniewski. Melhor jovem, Wisniewski, da Etix. E coleção geral por equipas, temos a BMC Racing Team. Vamos lá, para ver a etapa da manhã. Penso que seja uma etapa do mesmo género que esta, com algumas dificuldades pelo meio, no meio do percurso. Mas já vamos ver, vamos esperar que isto avance. Isto está muito lento, cá está, Vitória de Wisniewski. Na geral, isto vai correr muito mal, porque o tom do Mulan chegou passado 9 minutos e 50, portanto, vai perder muito tempo. Assim como alguns nomes, Frank Schleck, André Cardoso, Semide. Houve muita gente que perdeu o... Que perdeu o... O contato com o boletão Gustavo Cera Veloso, cá está ele. Muita gente. O Barta da Clare que também perdeu o contato. José Mendes, o Barta. Muita gente. Bem, pessoal, amanhã é uma etapa também com um sobe e desce, com uma subida segunda, categoria e terceira, bastante inclinadas, bastante íngremes. E que será uma etapa à imagem de hoje, mas espero bem que os meus esquivistas reajem muito melhor a estas conexões do Algarve, porque está muito mal ainda. Fica a mãe, pessoal. Fica a mãe, pessoal.